VENHA PARA A DÉCADA DO OCEANO Quem olha para a imensidão do mar, muitas vezes não se dá conta de que ele não é uniforme, mas é composto por diferentes ambientes, que são um lar de milhares de formas de vida singulares, cada qual adaptada ao seu próprio meio. A quantidade de nutrientes, luz solar, marés, salinidade, pressão, temperatura e muitos outros fatores, como a própria vida marinha, constroem ambientes diferenciados e únicos, os hábitats marinhos. O Brasil, pela vastidão do mar sob sua soberania, abriga uma gigantesca variedade de hábitats marinhos que vão desde as regiões costeiras às áreas mais profundas do oceano. Um patrimônio sob ameaça que precisa ser preservado. Conhecer as maravilhas de cada um destes hábitats, sua importância ecológica e econômica e seu papel no equilíbrio do oceano e do planeta é o primeiro passo para vencer os desafios para a construção de um oceano limpo, seguro, produtivo e sustentável. Venha para SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo, de 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Sinopec Brasil Instituto Aegea Apoio TV Cultura. Apoio TV Cultura.